É, o funcionário do concurso que foi realizado e até hoje não foram chamados serão sim contratados imediatamente lá em janeiro e fevereiro. A toma da educação, vai um recado para a toma da educação. O PCCR que foi criado no meu governo e que não instalaram, a partir de janeiro será instalado o PCCR da educação de Moreira. Da mesma forma que o concurso foi na minha gestão, é o mínimo que eu tenho que fazer é chamar esses concursados. E assim, meus amigos, que a gente trata o cidadão, a cidadã da nossa cidade com o maior respeito. Faz isso aí, meus amigos, há quatro anos atrás, toda a Goianésia, prestem atenção, por favor, há quatro anos atrás, numa época dessa, toda a Goianésia foi mudida, foi enganada. Venderam gato por lebre, prometeram, escutem-me, prometeram até uma fábrica de automóveis. E creia, 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 teve gente que a permitiu. E agora, sabe o que estão prometendo? Estão prometendo indústria, trazendo... Nós estaremos distribuindo, a partir de amanhã, a nossa cartilha, o nosso programa de governo, onde nós vamos revertar políticas públicas que foram descontinuadas no nosso governo. A Bolsa Família, a Areia, o São Paulo, o Medicamento, a Passagem... Enfim, eu sou o carro da benção, o tão sonhado que o carro da benção estará de volta. Estão me criticando, mas o carro da benção vai voltar sim. A elite que critica, a elite que critica o carro da benção, é porque só anda nas suas caminhonetes e nos seus carrões de lúdito. Não sabe o que é o valor do carro da benção. É por isso, é por isso que eles vão nas redes sociais me criticar. É porque eles nunca andaram no nome de voo e nem no nome de um caminhão. É por isso, é isso que acontece. Mais, mais, meus amigos. Então, por favor, está na mão de vocês. Porque é mentiro que eu não seria candidato. Estou aqui como candidato. Falta 11 dias. Só dependo de cada um de vocês.